Cara de sono, tá pessoal? Gravando um vídeo pra vocês mais rapidinho pra explicar a respeito da rifa que eu tô fazendo. Eu tinha falado sobre essa rifa em um vlog, tá? E falei pra algumas pessoas que se interessasse deixar nos comentários ou me procurar no pessoal, né? Lá no Instagram ou no WhatsApp ou no Facebook, né? Pra dizer se se interessa, pra mim ver se tinha mais ou menos chance de eu fazer ou não. Porque se eu visse que a procura era muito pouca, ia ser muito pouca, eu não iria estar fazendo, tá? Como algumas pessoas falaram que teriam interesse, eu não sei se essas pessoas vão manter a palavra, né? Mas muita gente que me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, me acompanha também lá no Instagram e no Facebook e tem meu WhatsApp, né? A gente, tipo, tá mais próximo. Então, algumas pessoas, depois de ver esse vlog que eu falei logo no início, me procuraram e disseram que tinha interesse, sim, em comprar a rifa. Então, eu não sei se vou manter a palavra. Então, depois que eu vi a procura de muita gente dizendo, faz sim, Euscley, eu tenho interesse em comprar. Então, eu resolvi fazer, tá, pessoal? Não sei se o retorno vai ser bom pra mim, mas eu tô sendo entregando a Deus. Essa cara de sono que vocês estão vendo, essa voz de cansada pra gravar pra vocês, é porque a Eloane tá dodói e ela não dormiu bem durante a noite, tá? Então, se ela não dorme, eu não durmo, né? Ela vomitou, mas eu gravei um vídeo a respeito sobre a Eloane separado, tá? Vou estar postando pra vocês aí, explicando o que que tá acontecendo com ela, tá? Ela vai fazer os exames e a gente vai ficar sabendo e eu vou estar atualizando vocês. Esse vídeo aqui é pra falar sobre a rifa, tá? Eu estou com a rifa aqui, tá? Ó, contém 100 números, 100 nomes, na verdade, contém 100 nomes. Cada nome tá no valor de 5 reais, o pagamento pode ser por PIX, depósito, ou se a pessoa morar aqui perto de mim, que eu moro no interior do Pernambuco, pode estar pagando a dinheiro. Aí você deve estar se perguntando se você for de fora e comprar, como é que vai ser, né? O frete eu vou pagar, tá? E eu vou estar colocando o prêmio pelo correio, é só você entrar em contato comigo, mandar o endereço, mandar o CEP, que eu vou estar depois colocando, né? Enviando pelos correios, assim como eu já faço com as minhas encomendas de crochê. Então, pra quem se interessar, eu vou estar deixando na comunidade aqui, né? A foto dos nomes, pra estarem escolhendo abaixo do nome, eu vou colocar o nome do comprador, tá? E essa pessoa entra em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp, diz o nome que quer, eu escrevo o nome embaixo, né? E a pessoa pode fazer o pagamento por PIX ou transferência, como eu falei. Essa rifa vai ser aberta no dia 25 de dezembro. Se Deus abençoar e eu vender todos os nomes, pode ser que eu abra antes, em live, aqui no YouTube, tá? Pra quem não me acompanha aqui no YouTube, porque nem todo mundo que me acompanha aqui me acompanha no Instagram e nas redes sociais, eu vou estar fazendo um vídeo à parte também, após ter aberto ao vivo, pra estar divulgando quem foi o ganhador, tá? Quem foi a ganhadora. Também nas redes sociais, pra quem não me acompanha aqui. Mas o intuito é abrir aqui, ao vivo, com vocês, né? Pra você estar vendo quem foi a ganhadora. Então, aproveita também pra gente estar conversando após o sorteio, porque eu nunca fiz live aqui e eu sempre faço mais live lá no outro canal, mas também é muito difícil fazer live, porque eu não gosto muito de aparecer assim, digamos, ao vivo, né? Nem nas minhas redes sociais eu apareço muito, a não ser em foto. Eu não sou muito ativa, tá? Nas redes sociais, pra estar gravando stories, essas coisas não. Porque eu acho o YouTube um pouco mais reservado, por isso que eu gravo aqui, porque nem todo mundo me encontra aqui, né? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se você se interessar, pode entrar em contato. Vou estar deixando pra vocês o meu WhatsApp. Vou estar deixando também na descrição as fotos dos nomes. E se você não tem, não me segue nas redes sociais, vocês podem ir lá, me seguir nas redes sociais. Ou podem me chamar no WhatsApp pra, se ficar alguma dúvida, pra estar tirando alguma dúvida, tá? Então, o vídeo foi esse. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.